É isso aí galera, vou fazer um vídeo aqui pra vocês, original, a bateria aqui da MT-07. Tô aqui com o Thiagão Baianão, comedor de acarajé, filho, não é, velho? Vou ali comprar a bateria da MT-07 porque hoje tem que ter rolê, velho. E vamos de xoxotoda, xoxotona. E aí, o que você tem a dizer da xoxotona pra galera? Cuida dela, cuida bem dela. Cuida bem dela. Xoxoteiras. Ô, lava essas porra direito aí, velho. Eu boto meu carro pra lavar aqui, você não... Ué, me paga. Vai me pagar não? Me paga, vagabundo. Cadê? Ele lavou a minha moto. Ô, agora eu trago aí pra você. Será que não vai chegar lá em 10 minutos, velho? Xoxotinho, aí os novinhos pira. Você quer que eu saia aqui, atropelando o cara? É, ele afasta também. Ah, ele afasta. Tu acha que isso aqui é o quê? Trator? Ninguém respeita essa porra aqui não, velho. É, ele afasta. É, ele afasta. E aí, ele afasta. É, ele afasta. E aí, ele afasta. o 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